E aí cangaceiros, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cordeu. Aqui vamos galera, o que você fala? É o Rafa, estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo para o canal, mais um vídeo aqui de Moos, Tona de Island e muito bem, continuando aqui a nossa aventura. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de já deixar aquele like no comecinho do vídeo aí para poder fortalecer aqui o cangaceiro. Já deixa também aí, se inscreve, né, na verdade, para poder já ficar aqui acompanhando aqui as notícias do canal. Já deixa o sino ativado. Muito bem, muito bem, muito bem. E aproveita também, já acessa aí nosso canal no WhatsApp que está na descrição do vídeo para poder ficar por dentro das notícias aí em primeira mão. Então, sem mais delongas, segue nossas redes sociais e sem delongas, vamos seguir aqui para o vídeo. Muito bem, estamos aqui na primavera, faltam apenas agora 1, 2, 3 e 4 dias para poder finalizarmos aqui, né. O próximo domingo vai ser o último domingão do mês aqui do nosso jogo e, no caso, da primavera, óbvio, né. E aí, a gente está aqui focado nas missões. Por enquanto, eu estou sem nenhuma missão topada das galáxias. O que a gente vai fazer mais é continuar aqui farmando aqui nossos objetivos, né. Tipo, conseguindo mais algumas memórias e tal. E aí, no último vídeo, gente, eu dei uma bizoide em algumas coisas aqui. Eu não sei se eu vou pegar algum recurso. Não, está tudo tranquilo. Por ora, está tudo ok. Vamos fazer as nossas coisinhas diárias, né. Que não tem muito o que ser feito aqui hoje por enquanto. Vamos coletar aqui os recursos. Ah, e por enquanto, enquanto não chega a próxima temporada, né. A próxima estação. A gente pode, como é que chama, tentar fazer o upgrade das nossas ferramentas. Inclusive, eu já estou aqui com três selenitas, né. De nível, no caso, três barrinhas. O que vai ficar faltando para a gente aqui agora é só o dinheiro. Mas aí, a gente consegue vendendo aqui uns, como chama, uns minérios aqui de ferro. Bom, a gente dropou alguns itens já aqui, ó. Interessante. Muito bem. Vamos coletar aqui, ó. Já temos alguns itens para poder doarmos. Beleza. Deixa eu coletar este aqui também. Opa. O da água, né. Porque, tipo, a gente está precisando também desse da água aqui. Porque eu quero, na verdade, fazer... Fazer... Ia ser legal se a gente conseguisse fazer a estufa. Só que hoje, infelizmente, não vai dar. Porque a gente já não tem... Os dez itens, né. Que eu preciso. Eu vou fazer o seguinte. Hoje eu vou tentar pegar... Mais alguns monstros aquáticos que eu ainda não tenho. E também ver se eu consigo pegar o de terra. Eu não sei se está... Eu acho que ainda está faltando dois de terra, na verdade. Ou um. Eu não sei agora, de fato. Eu tenho que fazer... Eu tenho que ver a lista. Dos itens. Mas eu tenho dois slotos aqui ainda. Então, está os três móveis aqui embaixo. Eu tenho o de terra que eu tenho. Esse aqui. Está faltando, eu acho que mais um. Terra, árvore no caso, né. E é isso. Muito bem. Vamos seguir aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui embaixo. Eu tenho algum item de coleta, não. Tenho uma flor aqui, mas está tranquilo. Eu não sei se aqui tem algum mob específico. Olha, aquilo ali a gente não tem. O que a gente tem, a gente teve que doar, né. E esse aqui também não. Então, pode ser... Um dos dois. Eu vou tentar pegar aquele outro aqui. Porque esse aqui é mais fácil de aparecer em terrenos desse tipo aqui. Esse não. Eu acho que com duas flores eu consigo pegar ele. Então, deixa eu já... Começar mandando aqui. Bala. Pronto. Fechou. Já pegamos o Oaken. Belezinha. Bacana, bacana, bacana. Aí a gente já vai ter mais um... Um mob aqui, né. Para poder facilitar a nossa vida. Deixa eu só subir aqui. Eu não sei se vale a pena já arriscar pegar esse. Vamos sim. Arriscar. Não tem perigo. Muito bem. Deixa eu pegar aqui também. Então, vamos... Arriscar ele. Não, não pegou. Vamos... Mandar outro aqui. E beleza. Pronto. Pegamos aqui o Punch Pot. Muito bem. Acho que basicamente agora temos todos os monstros do tipo... De planta, eu acho. Deixa eu só confirmar aqui. Vamos seguir lá. Aqui não tem nada para coletar. Ok. Deixa eu subir aqui. O danado é que a gente tem que arrumar agora material para poder farmar. Como chama? Para poder domar, né. Os mobs. Eu tenho um 8 aqui. Sim. Deixa eu ir lá. Vamos fazer o upgrade da nossa ferramenta. Deixa eu só dar uma olhada aqui, né. Nas nossas porções. Para ver se eu tenho... Em algum lugar aqui nas porções. Deixa eu só... Um, dois e três. Eu vou fazer mais um desse. Não tem mais dele. Se alguma das minhas porções, ela... Ajuda a domar. Não, não. Ó, essa aqui tem 50 de domar. Pode ser uma boa. Ela é muito boa. Cadê não? É, por enquanto só estou com esta. Mas beleza. Já é alguma coisa. Já ajuda, né. Somando aqui as duas, já fica... Eu já tenho aqui 60 para domar. Porém, eu não tenho espaço para lutar. Eu preciso... Colocar aqui o espaço. Deixa eu só conferir aqui. Se eu já estou com todos os mobs do tipo terra. Não está faltando ainda. Aquele tronco. Que eu ainda não tenho. E também está faltando... Eu acho que na verdade... Ainda no total está faltando ainda... Cadê? São três tipos. Quatro tipos que estão faltando. Está faltando o dinossaurozinho. Que seria um daqueles iniciais. Porém, ele a gente só consegue... Tipo, coletando com ovos. Da terra. Do tipo terra. Então, a gente não consegue pegar ele... De forma normal, né. Vamos assim dizer. Domando. E também não... Está faltando um que parece um poring. Eu não sei se vocês já jogaram Ragnarok. Que é um slimezinho, né. E é isso. Bom, a Krell. Ela está querendo que a gente vá visitar ela. Tipo, ela está dizendo aqui. Eu só queria escrever para você. Porque eu sei que você tem muito o que fazer. Mas queria dizer... Mas queria dizer que você pode... Vim conversar a qualquer momento. Sou alucinado pelo seu trabalho. Então, adoraria ter ouvido a qualquer hora. Krell. Eu não sei se isso vai liberar alguma linha de quests. Seria interessante. A gente ter essas quests assim extras. Mas eu realmente não sei. Eu poderia dar uma olhada aqui. Nos horários dela. Para poder a gente acompanhar. Uma dica para vocês aí. É o seguinte. Se vocês ainda não estão um pouco... Em dúvida com algumas coisas. Dá para acompanhar. Tem um site chamado... MoonstoneIsland.wik.gg Tá? Ele é tipo um Wikipedia. Tipo, só do jogo. Ele tem muitas dicas importantes. Como os horários das pessoas. E tudo isso. Ajuda bastante. Ele também fala alguns itens. Que tipo, as pessoas gostam mais. E gostam menos. Para poder facilitar. Na hora do... Dos presentes, né? E essas coisas todas. Eu vou fazer depois um... Eu vou tentar... Depois separar aqui. O máximo de itens para poder a gente fazer um vídeo só. Presenteando as pessoas. Tá? Da Vila. E... Para vocês terem uma ideia. Então é um site muito bom. Ajuda bastante. Fica aí a dica. Tá bom? É... MoonstoneIsland.wik.gg Só ia acessar lá. Tranquilinho. Vamos vender aqui. Alguns itens. Como já tínhamos combinado, né? Ok. Já tá praticamente o dedo todo. Vou só vender mais dois desses aqui. Porque eu vou... Tentar sair com dinheiro extra aqui. E aí a gente pode vir aqui. Em comprar. E eu vou querer... Agora pegar... A marreta. A marreta de Selenita vai ser muito importante. Porque a gente vai poder... Farmar uma quantidade maior de minérios, né? Com isso a gente consegue... Produzir mais dinheiro. Fazer... O que renda mais. Aproveitar e conversar aqui com a... O Sono. Deixa eu falar com ela também. Dando o Selenita hoje. Tá sem fim de papo de nada. Eu vou... Dar um pulinho no laboratório. Eu vou... Entregar... Dois itens aqui. Já. Adiantar, né? Pra... Colocar aqui, ó. Cadê? Dar recurso de espírito. Vamos vender uma gota de sonho. Nossa, é 600 de dinheiro. Muita grana, velho. A gota. E este aqui. Muito bem. É uma boa fonte de dinheiro, tá? Uma boa fonte de dinheiro mesmo. Eu vou vender algumas argilas. Tá com 15 aqui. Depois eu boto 5 pra vender lá na casa. Vamos entregar aqui a pesquisa. Deixa eu passar aqui. Ganhar um trocadinho aqui, né? Sempre é bem-vindo. A gente concluiu algumas tarefas aí. Muito bem. É... Dar recurso de espírito. Chamar enquanto tá... Beleza. Sim. Outra coisa também que eu tinha esquecido de falar com vocês é que, tipo... Lembra que eu tinha comentado sobre o fato da gente conseguir... É... A parte de fazer alquimia, né? Fazer porções. A missão... É... Eu já fiz a venda da porção, né? Que a gente conseguiu achar aí pelo mapa. E a missão em si... Ela... Aparece... De fato pra mim... Quando... A gente consegue o... Quando passar pra próxima estação. Ou seja, no verão... É que a gente vai conseguir... É... Os itens... Necessários pra poder... A missão pra gente... Necessária pra poder a gente começar, né? A... A fazer alquimia, tá bom? Então... Infelizmente, no momento a gente não vai ter como. O que hoje a gente ainda pode fazer aqui é o seguinte. Eu tô com uma vaga lá em cima, né? Sobrando de... Monstro aquático. Eu tenho uma... Eu não sei se vale a pena... Peraí, eu tenho que trazer este cidadão pra minha fila aqui. Deixa eu entrar aqui que eu vou trazer ele pra o... Cadê ele me siga? Pra ele aparecer pra gente aqui. E eu vou dar uma olhada aqui no nosso mapa. Pra ver se tem alguma caverna que a gente ainda não foi. Alguma caverna que é uma esmorra. Ó, tem ali embaixo. Aquele mapa que aparentemente é um mapa de... Do tipo... Venenoso. Porém, eu não sei se tem... Caverna. Esse aqui tem. Foi a caverna que a gente fez. Agora, por curiosidade... Ah, é porque a gente não pegou o último baú. Então, não completou. Tá. Entendi agora. A caverna só faz... Só completa, de fato, quando a gente fecha ela inteira. Beleza. Depois eu posso ver ela aqui. Eu vou aqui, então, focar aqui. Neste... Naquele mapa ali. E a Cleo, ela deve estar saindo aqui da casa dela às 3 horas da tarde. Porém, as atividades dela... Ficam um pouco numa hora diferente. Deixa eu só confirmar aqui. Qual é o horário dela. É, de fato. Ela fica por aqui. Nesse horário. Vamos descer aqui, ó. Eu vou colocar o aso delta. E vamos seguir lá embaixo naquele mapa. Muito bem. Aqui estamos. Tá aparecendo um nevoeiro aqui meio esquisito. Vamos aproveitar e já coletar aqui este... Isto aqui, ó. Muito bem. Vamos pegar pra remover a carta. Beleza. Vamos descer por aqui. Eu vou pegar esse teleporter pra ver onde ele nos leva. Ó, tem uma selenita por aqui. Tá vendo que tem um brilho aqui ao redor? Eu não sei o tanto que brilha, né? A intensidade. Ó, tem um daqueles monstros que eu gostaria de pegar um. Eu não sei se vale a pena arriscar pegá-lo um agora. Eu vou pegar um desse. Só pra gente ter um monstro do tipo veneno no time. Já facilita. Deixa eu... Eu vou terminar matando os outros dois. É melhor. Cadê causa 18 de dano. Ele tem 19. Não vai matar. Cadê quase 4 de dano. Bom, eu vou usar este aqui com ele. Beleza. E vou usar este aqui com este aqui. Muito bem. Aí eu fico sem nada. Cadê? Se eu tomar com o ataque, compro mais duas cartas. Deixa eu ver se vem alguma coisa interessante. Não. Vamos passar o turno. E aí eu vou tentar pegar ele agora. Neste turno. Bom, eu tô com 6 linhos. Então eu não vou gastar a poção, tá? Eu vou tentar pegar de forma normal mesmo. Eu acho que uns 4 linhos vai ser o suficiente pra pegá-lo. Eu acho, né? No próximo turno, a gente vai ter mais chances. Beleza. Vamos usar aqui o linho. E aí? Não veio. Miserável. Vamos usar novamente. A última vez. Beleza. Capturamos. Temos agora uma marcha. Muito bom. E ela vai entrar no lugar de alguém aqui. Beleza. Conseguimos aqui alguns itens. Bela dona e tal. Tá tudo tranquilo. Vamos dar uma pequena explorada aqui. É o seguinte. Eu vou pegar este teleporte pra ver onde ele nos leva. Vamos usá-lo aqui. Ah, ele nos leva pra uma ilha do trovão. Não. Pode voltar. Eu não tô aqui de levar a trovada no juiz, não. Bom, posso usar aqui a asa delta. Vamos usar aqui, ó. Pra gente vir pra esse outro lado aqui. Muito bem. A gente tem que ver se tem algum tipo de... Como chama? Caverna. De alguma coisa que mais morra e tal. Não. Aqui não tem. Bom, não tem mais morra aqui nessa ilha. Vamos ver se nessa aqui de baixo tem. Ó, tem um... Uma gema roxa. Vamos descendo por aqui. Vamos tentar encontrar alguma coisa aqui nessa ilha. Bom, tem um... O que a gente vai fazer é isso, né? Hoje vamos explorar aqui as ilhas. Conhecer o máximo possível. É... Essa aqui é pra melhorar. Pode ser. Vamos pegar este... Esta daqui. Muito bem. Ó, temos um monstro aqui que parece um cogumelo. Bom, eu acho que nessa ilha não tem mais nada aqui. Não sei no centro ali, né? Então não tem como descer. Tem que colocar uma escadinha. Vamos na próxima aqui. Do lado. Muito bem. Essa aqui eu acho que se não tem nada. É a ilha do... Do labirinto. Essa aqui eu não vou nem arriscar entrar porque é bem complicado. Eu tinha visto um... Ela em outra situação. Vamos descer aqui embaixo. Vamos ver se a gente acha alguma... Alguma outra coisa. Eu não sei se nevoeira aqui o que significa. Se é alguma coisa específica. Olha, aqui deve ser o templo do cogumelo. Deixa eu ver. Vamos entrar aqui para a gente ver o que é, né? Será que aqui é uma entrada? Não. Será que nós vamos encontrar aqui, hein? Vamos por aqui. Muito bem. Deixa eu falar aqui. Aí, quem deu as cara? O homem mágico. Aqui é o templo do outono. Contém o mortal selo do veneno. É a pior das desgraças em seu interior. Os ancestrais vieram aqui para ingerir esporos e se afundar em transes. Eles tiveram visões sobre o mundo e sobre eles, né? Mas eles se tornaram arrogantes e desprezaram o auxílio da floresta fúngica. Por isso, o templo do outono chora lágrimas de veneno pelo abandono. E os espíritos que lá residem querem derrotar você com suas peçonhas. Deixa uma ferenda, né? E entre. Ele fala parecendo um japonês, né? Bom, aqui seria uma carranca abóbora e uma espinheta. Isso aqui provavelmente deve ser... No caso, clopes, né? Flores da estação do outono. Como eu não tenho, nem adianta. Tem alguma coisa aqui? Não. Um cogumelozão gigante ali. Não sei se tem alguma coisa para... Dá para coletar aqui. Tem uma... Muito bem. Beleza. Encontramos aqui o templo do outono. E é isso. Vamos seguir para a próxima ilha. Vamos fazer um mini tour. Ver se a gente consegue. Que seria se a gente encontrasse umas flores daquela de fogo, né? Que dá bastante... Ajuda bastante nessa questão de coletar os itens. Ó, tem um... Temos aqui. Vai recuperar energia. E ali temos uma... Outro pedestal desse aqui. Que é para poder coletar o... Outro talismã. Vamos pegar outra carta de melhora. Bom, aqui não tem mais nada. A impressão minha tem umas pegadas aqui no chão. Será que tem alguma coisa aqui se eu quebrar a árvore? Alguma dica? Não sei. Agora aqui os monstros são... O level dos monstros aqui é forte, viu? Não tem nada não. Porque... Quem apareceu. Vamos aqui falar com ele. Nosso amigo homem mágico. Vou aproveitar e ver se eu... Eu já estou com outro... Cartas com pernas. Mas... Ô, Valdo, você é um gênio. Muito bem. É... Dar fragmento de memória. A gente está com aqui, né? Para dar ele. Mais um pedacinho. Pelo que eu... Leio informações. São 30 bichinhas dessa aqui, ó. Então é bastante, tá? Vamos ver aqui o que ele tem. Use para remover uma carta do baralho dele. Isso aqui é bom. Já vou pegar para cá. Bom, temos aqui, ó. Reação em cadeia. Duplica a queimadura do alvo. Isso é legal. Aqui é 7 de queimadura a todos os inimigos duas vezes. Isso aqui também é muito bom. Uma carta muito boa. Ambas as cartas são muito boas. Para o Shrimp. Bom, vou comprar todas as duas. Esta e esta. Beleza. Muito bem. Vamos dar um adeus. Tchau, tchau. E vamos seguir, né? Ó, tem uma... Uma selenita aqui. Muito bem. Ah, tá. Temos um templo aqui, ó. Do lado de cá. A Majumurra é nesse lado de cá. Só que nesse nível aqui eu não vou aguentar essa dungeon, não. Não mesmo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou seguir nesta ilha aqui de cima. Para a gente ver o que é que tem ali. E aí de lá a gente volta para a cidade. E aí seguimos... O resto da aventura. Eu vou tentar pegar um pouco mais de madeira. E com isso a gente segue bem. Bom, que tipo de ilha é essa aqui? É outra ilha do tipo veneno. Vamos fazer um pequeno balanço por aqui assim, ó. Ó, tem uma selenita ali. Deixa eu capturar aqui uma mandrágora. Outra selenita. Quanto mais tivermos, melhor. Aqui os monstros são nível 10. Ou seja, se tiver uma dungeon aqui. Já pode ser uma dungeon que a gente possa explorar. Tem ali no meio do mapa, tá vendo? Muito bem. Agora o danado é chegar lá, né? Deixa eu ver como é que faz. Ó, tem outra marchal ali que a gente já viu daqui. Dá para entrar aqui usando a asa delta. Acho que não. Ó, tem outro ali de... Não dá. Vamos fazer aqui o caminho. Opa. Muito bem. Vamos coletar isso aqui. E aí a gente já fica ciente que dá para vir aqui, né? Depois. Muito bem. Olha lá. Tá vendo? A gente só vai fazer a ponta aqui, ó. Na verdade eu acho que a gente já tem material. Sim. Deixa eu clicar aqui, ó. Um e dois. E aí a gente já tem acesso aqui à dungeon, né? Muito bem. Deixa eu coletar essa bicha aqui. Pegar a fralda. Vamos voltar lá para a cidade. E já temos a próxima dungeon a explorar. Muito bem. Deixa eu coletar aqui a nossa gema. Pedir a benção novamente aqui. A gente vai para o extrato que a gente vai gastar aqui o resto das energias com o machadinho. E bom, galera. Eu vou parando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. O vídeo de hoje foi um pouquinho mais curtinho. Vamos falar aqui com o nosso Paolo. Espero que vocês realmente tenham curtido. Na verdade eu lembrei agora que a gente pode tentar falar com a moça, né? Eu tinha esquecido esse detalhe. Ela está lá na taverna. E não é má ideia a gente ir lá tentar falar com ela. Olha ela aqui, ó. Eu acho que é esta. Cadê? Não, esta é a Gaiana. Esta é a moça aqui das sementes. Eu preciso falar com a Cleo. A Cleo é a moça do cabelão. Aqui é a moça do... A Ferreira. São 22 e 30. Muito bem. Vamos seguir para cá. Vamos falar com o Zed. Deixa eu ver se ele já quer falar. Não, está de boa também. Está bem tranquilo. Deixa eu ver aqui então. Pronto, ela está ali. Eu não sei se eu consigo falar com ela aqui. Ou eu tenho que esperar ela sair. Acho que eu tenho que esperar ela sair. Vamos então conversar com o resto das pessoas aqui. Beleza. Com isso a gente já gera um pouco de... Como é que chama? De... De... Sociabilidade, né? Aumentamos aqui os corações. Pronto, a menina está indo embora agora. Deixa eu falar com ela. Você conheceu o sono, não é? Ah, eu pensei que ela tinha algum papo mais específico. Não. Então é isso. Bom, cacaceiros, eu vou parando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo tanto quanto eu. Se vocês curtiram, não esqueçam de deixar um like. Aproveita. Já deixa aquele comentário aí falando o que é que vocês estão achando. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, né? Ficar por dentro aí das novidades. Sempre que lançarmos, entra no canal aí do YouTube. Do WhatsApp, no caso. Do YouTuber. Para poder ficar por dentro de tudo. E então é isso. Então não mais. Um forte abraço. Fique na paz. Valeu. Eu fui. Nós fomos. Poim.